rimele são peças decorativas com estrutura geométrica e tridimensional que estão sendo muito utilizadas nas decorações mais modernas essa arte nasceu na finlândia e nós vamos fazer uma estrutura semelhante a essa onde vamos colocar o tampo aqui em cima vai ser a base da nossa mesa então vamos lá nós vamos precisar de tubo de pvc de 12 a 15 milímetros de diâmetro são 6 tubos com 45 centímetros 3 com 30 centímetros e mais 3 com 20 centímetros nós vamos precisar também de 6 metros e meio de arame um alicate de cortar arame e um outro alicate para entortar o arame vamos começar lixando a pontinha dos tubos e depois vamos lixar em todo o comprimento que é para tinta aderir a ele porque senão quando formos pintar a tinta vai se soltar então vamos pintar sem esquecer de pintar também as pecinhas que vamos precisar para poder fixá-los a mesa vamos começar formando um triângulo com o tubo de 30 centímetros vamos enfiar um arame de 2 metros e meio vamos enfiar então os três tubos temos nesse arame de 2 metros e meio para que a gente possa formar esse triângulo atenção que a gente tem que deixar ali no final tá vendo eu não deixei agora eu vou voltar lá e deixar uma pontinha de pelo menos 5 centímetros e vamos continuar enfiando os três tubos de 30 centímetros nesse arame no final nós vamos unir os dois arames e vamos torcer mas não vamos cortar o restante do arame nós vamos precisar olha só estou enrolando para fixar bem apertando bem agora vamos enfiar os tubos de 45 centímetros dois tubos naquele pedaço de arame que sobrou nós vamos enfiar dois tubos de 45 centímetros o primeiro já enfiei agora vou dobrar e vou enfiar agora o segundo tubo de 45 centímetros pronto já está agora esse pedaço de arame que sobra nós vamos apertar bem não pode ficar arame olha vamos entortar ali não pode ficar arame sobrando e vamos enfiar aqui na base do triângulo menor só e sobra ali um pedaço de arame que também não vamos cortar agora vamos pegar um arame com dois metros sessenta e enfiar na base do triângulo na direção oposta não é vai ele vai se encontrar com outro restinho do arame que sobrou tá vendo e ali agora vamos deixar os cinco centímetros e enfiar agora os dois canos de 45 centímetros para formar um outro triângulo olha lá vamos entortar e vamos vamos agora enfiar esse resto de arame que sobrou no último lado do triângulo menor agora ainda sobra um pedacinho que nós vamos enfiar o restante dos outros dois tubos de 45 centímetros vamos lá enfiar o último cano e no encontro nós vamos torcer e é para ficar desse jeito o nosso trabalho sem a gata né agora vamos pegar os três canos pequenos os tubos de 20 centímetros e vamos enfiar num arame com um metro vamos dobrá-los dobrar esse é o alicate de dobrar e vamos torcer no final apertando bem pronto e agora vamos pegar esse triângulo pequeno e fixá-lo a uma das pontas de um dos triângulos grandes feito isso vamos agora montar a nossa base e vamos vamos unir as arestas com um pedaço de arame eu gosto de usar um arame mais fino pronto está pronto a nossa base de mesa as arestas já estão fixadas vejam que eu usei um arame mais fino e nós vamos ter três formas de fazer o nosso tampo a primeira forma é pegando uma bandeja vejam que essa bandeira já está usada ela tem que ter de 35 a 40 centímetros de diâmetro e uma tábua de carne você escolhe uma tábua de carne que não tem aquele furo e eu encontrei essa que tem 37 cm quando as arestas da base estiverem todas fixas e afinadas nós vamos com a tinta spray retocar não só as arestas como fazer um retoque geral em toda a peça depois disso nós vamos fixar a base no tampo de madeira com essas pecinhas que nós previamente já pintamos vamos colocar duas dessas pecinhas em cada lado do triângulo para o tampo da bandeja nós vamos claro pintar a bandeja eu usei uma tinta spray fosca porque fica o acabamento melhor agora vamos fixar o tampo na base vamos usar as mesmas peças que usamos na base de madeira com a cola auldite ao invés de parafusos com a bandeja e com a madeira enfim fiquem com as imagens e se você gostou do nosso vídeo não esqueça de deixar seu like se inscrever no nosso canal e assiste os vídeos anteriores que eu tenho certeza que você vai adorar visite as nossas redes sociais facebook blog instagram e um beijo bem grande com muito carinha e aí e aí e aí